Bate-Bola SC, o esporte amador em destaque. André, final de semana campeão da Copa Interligas, né? E agora fazendo parte da história do Eldorado aqui, que já foi campeão no ano passado, e agora fazendo parte da anunciação aqui do Laje de Sé, Nazareno Amorim. É verdade, fico muito feliz, gratificante, né? Agradecer mais uma vez ao prefeito Eduardo, ao vice Amaro, eu acho que agradecer também o empenho do presidente Fernando, o Josi, o Ney, sempre me convida para fazer parte dessa grande festa. Como eu falei, eu acho que o futebol é muito importante para a sequência da comunidade, eu acho que no município as coisas têm crescido, isso é muito bacana, a gente vê o crescimento da cidade, a revitalização dos pontos, dos praças, ruas, eu acho que isso é muito importante, eu acho que o que tem a crescer é o município, isso é o mais importante, eu agradeço ao Eldorado, sempre me recebeu de portas abertas aqui, faço aqui o meu agradecimento, estou em nome dos atletas aqui, pelo Eldorado, do Quarentão, então hoje viemos aqui prestigiar, brincar, eu acho que nada mais gratificante do que essa iluminação maravilhosa aqui, que o prefeito nos concedeu, e agradecer mais uma vez todas as pessoas que fazem parte do Eldorado por esse maravilhoso trabalho aí. Não poderia deixar de te perguntar, a experiência de estar jogando lá em São Paulo, campeona, né, é isso? É, campeona, era isso mesmo, na verdade é um prazer enorme fazer parte do time do Pão no Gato lá, foram 82 clubes, nós classificamos com o melhor quinto colocado, de 82, ficaram 32, passamos, agora tem 16, jogo duro contra o time do Wellington Paulista e também do Jailson, jogo muito difícil, na verdade pelas oitavas de finais, e depois quarta, semifinal, esperamos continuar firme para que a gente possa conseguir esse título inédito, para mim, minha primeira competição lá, e eu fico muito feliz, isso é gratificante, pelo presidente Latardelli, por todas as pessoas que fazem parte desse grande projeto. Sucesso, Alain, obrigado. Obrigado.